Nesse tutorial eu vou te ensinar como criar, editar, publicar e também incluir o seu podcast no Moodle, a partir do aplicativo Anchor. O Anchor é um aplicativo desenvolvido pelo Spotify e ele é voltado exclusivamente para a criação de podcast. É um aplicativo 100% gratuito e possui versão para dispositivos móveis e uma também para você utilizar no navegador, que é a que a gente vai demonstrar aqui. A versão para web é muito similar às versões para dispositivos móveis. Primeiramente vamos fazer o login de acesso à plataforma. Você pode criar uma conta no próprio Anchor ou então utilizar as redes sociais como forma de acesso à plataforma. Eu vou utilizar aqui o acesso via Google. No seu primeiro acesso você irá visualizar um passo a passo com algumas informações que serão inseridas posteriormente no seu canal. Mas antes disso vamos criar o nosso primeiro episódio. Então clique em Let's Do It. A primeira etapa de criação do episódio do seu podcast consiste em capturar o áudio. Você pode utilizar duas formas para essa captura. A primeira é gravando dentro do próprio sistema e a segunda é fazendo um upload de um arquivo de áudio que você tenha gravado e editado fora da plataforma. Você pode, por exemplo, utilizar o software Audacity para gravar os seus episódios, editá-los e em seguida transferi-los para cá para sim serem publicados. Para captura direta dentro da plataforma, você clica em Record, permite que o software identifique o seu microfone, verifica se o microfone está adequadamente selecionado em Input e por último clique em Start Recording Now. Agora é só começar a falar. Você pode gravar trechos de até 30 minutos. Quando finalizar a sua gravação, clique em Stop Recording. A sua gravação vai aparecer listada aqui neste espaço. O ideal é que ao planejar o seu podcast, você grave cada um dos trechos contidos no seu roteiro, ou seja, você grave primeiro uma mensagem de boas-vindas, salve e inclua ela listada. Em seguida, a mensagem apresentando o tema e faça o mesmo processo, salve. Ou seja, você vai ter várias partes de um mesmo episódio. E eu vou te explicar o porquê que isso é importante. Para que, posteriormente, quando você incluir as músicas e efeitos sonoros, entre cada um dos episódios, você vai poder aplicar diferentes efeitos. Se você gravar tudo de uma só vez, esses efeitos não poderão ser inseridos no meio do episódio, apenas no começo e no fim. Como o Anchor não possui filtros para redução de ruídos, quando você faz a gravação diretamente no software, é possível que o seu áudio não esteja tão limpo. Então, eu, particularmente, prefiro fazer o upload de arquivos gravados fora da plataforma. Para você deletar uma das suas gravações, é só clicar aqui nesses três pontos e deletar permanentemente. Para fazer o upload dos arquivos que você gravou fora da plataforma, clique em Upload. Você vai selecionar a pasta onde se encontram os seus arquivos e inseri-los na plataforma. Nesse meu projeto, eu tenho as boas-vindas, parte 1, e tenho a apresentação do tema, parte 2. Claro que, em um podcast completo, eu vou ter mais partes compondo esse episódio. Com os seus arquivos de áudio aqui, você vai agora escolher os efeitos sonoros que vão aparecer antes e durante cada uma dessas partes. E para isso, é só clicar nesse ícone. Essa plataforma disponibiliza uma boa quantidade de efeitos sonoros e de músicas para serem inseridas no seu podcast. E você pode utilizar esses filtros de estilo para escolher as músicas que melhor se adequam ao perfil do seu podcast. É possível também ter uma prévia desse áudio. Quando você encontrar o áudio que você gostou, é só clicar aqui nesse símbolo. Ele vai ficar destacado e, em seguida, aplicar ou apply. Uma nova faixa de áudio vai ser gerada. Se você observar bem, boas-vindas, parte 1, tem dois arquivos. Mas a diferença é que, neste aqui, está o áudio puro, e neste outro aqui, é possível ver este símbolo, que representa que já foi adicionado uma música ou efeito sonoro. Agora, eu quero adicionar um efeito sonoro também na parte 2. Então, eu vou fazer o mesmo processo e adicionar uma música de fundo, clicando neste ícone. E aí, eu vou fazer o mesmo processo e adicionar uma música de fundo, clicando neste ícone. Nesta coluna à direita, ficam listados, em sequência, todos os trechos que serão publicados no seu episódio. É possível clicar aqui neste botão, em Preview Episode, e ouvir como ficará o resultado final do seu podcast. Você vai observar aqui que, nesses dois primeiros arquivos, são os arquivos brutos que eu adicionei. E eu não quero que estes arquivos permaneçam listados para serem publicados no meu episódio. Isso porque eu já editei dois novos arquivos aqui, incluindo uma música de fundo. Então, eu tenho que excluir estes arquivos. E transferir para cá os arquivos que eu editei e incluí esse fundo musical. Para isso, é só clicar em Mais. O Anchor também disponibiliza um recurso de mensagens de voz, que podem ser utilizados para participantes do seu podcast ou entrevistados. Neste ícone Library, é possível ver todos os arquivos que foram gerados e incluídos no seu podcast. E, por último, em Transição, você pode ouvir alguns efeitos musicais para serem inseridos logo na abertura ou na transição de partes do seu podcast. Veja que não são músicas completas. São efeitos bem curtos, de 2, 10 segundos, 3. Para ter um preview desses efeitos, é só clicar no Play. E para adicioná-lo ao seu podcast, clicar em Mais. Você pode mover livremente estes trechos do seu podcast entre os arquivos que estão listados nesta coluna. Então, o que eu fiz aqui foi adicionar este efeito entre a parte 1 e a parte 2. Eu vou escolher agora mais um efeito para ser inserido antes da parte de boas-vindas e um outro no final do podcast. Agora estou com o meu episódio completo. Clicando em Preview Episode, eu consigo ouvir todo o meu episódio completo, já com os efeitos sonoros, músicas de fundo e transições. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Você vai aprender como criar, editar e publicar o seu podcast no aplicativo Anchor. Se por acaso você não gostou de algum dos efeitos que foram aplicados, é só clicar nos três pontinhos e remover do episódio. Então, inserir um outro efeito. E aí Quando você considerar que está concluído, então você clica em Save Episode. Nesta próxima página, você irá inserir os dados sobre este episódio no seu canal de podcast do Anchor. É possível escolher quando o seu episódio irá ao ar. Pode ser imediatamente ou você pode programar um dia e hora específica. Este espaço de customização do episódio é de edição opcional, mas a gente recomenda que você o faça. Para finalizar, volte ao topo da página e clique em Publish Now. Quando você criar um episódio pela primeira vez na plataforma do Anchor e for publicar o seu primeiro episódio, ele vai pedir algumas informações sobre o seu canal. Então, coloque essas informações porque elas são necessárias. Esta é a página do seu episódio. Nela, é possível visualizar dados estatísticos sobre a audiência desse episódio e também é possível fazer a edição do áudio caso você tenha detectado algum erro. Aqui também, você visualiza a possibilidade de compartilhamento com o Facebook, com o Twitter, a partir de um link específico desse episódio. E para copiá-lo, basta clicar ou você pode copiar o script de um iframe para inseri-lo no Moodle ou em outra plataforma. E é isso que a gente vai fazer. Então, basta clicar e esse código será copiado. Então, depois de copiar esse código, você vai até o Moodle, escolhe a disciplina onde você deseja inserir esse podcast, clicar em ativar edição e adicionar atividade ou recurso. Eu vou adicionar como um rótulo. É preciso clicar nesse botão de expandir e, em seguida, em editar código HTML. Aqui, eu vou apertar Ctrl-C ou colar, porque no meu computador já está salvo, aquele código que eu salvei lá do Anchor. E depois, atualizar. Pronto, aqui está o meu episódio publicado no Moodle. Para ouvi-lo, é só apertar o Play. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Você vai aprender como criar, editar e publicar o seu podcast no aplicativo Anchor.